Fala galera, Charles Christian na área, bora continuar aí mais os equipamentos da nossa GoPro, né? Compramos aqui agora, galera, um super controle, cara, esse controle é top, viu? Já testei ele, aprovadíssimo, dissimodíssimo, e tem outro modelo também desse controle, vou deixar a fotinha aí, em alguma parte, né? Mas isso aqui tem um diferencial que eu vou mostrar pra vocês qual é, viu? Então, tá aí a caixinha, caixinha dela aí, ó, dessa marca aqui, YOKTOP, né? E vamos abrir aí e ver o que que vem dentro da caixa, né? O Manuel, Manuel Ingrichinichinichis, aqui ó, você baixa o aplicativo, eu nem baixei o aplicativo, cara, Ou não precisa baixar, não baixei não, funcionou perfeitamente, capaz de um celular, precisa baixar Ele controla celular e câmeras de ação, né? No caso, a GoPro, mas, pra nós, esse Manuel não serve pra exatamente nada Vamos ver aqui, continuando aqui, ver o que que tem Vamos abrir essa caixinha Ver o que contém aqui dentro, né? Vamos abrir ela aqui Tem um cabo USB Para recarregamento Para carregamento Porém Tem algo de errado? Não, tem não, tem não, tem não Aqui ó, o cabinho é diferente, deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem Cai não, cai não, cai não, cai não Aqui ó, ele é diferente, ele é por... Aquele contato que eu esqueci o nome Deixa eu focar aqui pra vocês verem Foca, foca, foca no foco Ah, acho que não vai focar Aê, isso aí Aqui ó Aí você coloca ela aqui, ó Uhul Com uma luva, cara, ó Ih, recarrega Beleza? Então vamos deixar aqui Por enquanto Vamos ver o que mais tem dentro dessa caixa, cara Ó Isso aqui é tipo um... Uma pulseira pra você, né? Colocar e colocar no... No seu braço Beleza? Pra ter o controle aí Perfeitinho Pulseirinha aí Pulseirinha É... Vagabundinha Mas... Pra que vai servir, né? Então tá aí E também veio de brinde Este negocinho aqui, ó Pra você colocar aí num pau de selfie Alguma coisa, né? Encaixa Eu achei que encaixa naquele Que a gente comprou Só que não Esse aqui é muito grosso Então É isso que vem Aqui Nesse kitzinho Agora vamos ligar Aqui Certamente já vai ligar A GoPro Que eu já tô conectado Sim, galera Esse controlinho A função top dele É que ele Mesmo sua GoPro Tando desligada Ele consegue ligar E desligar Eu já tive Um controlezinho Uma camerazinha aí Da SJCAM Que tinha um controlezinho Né? Próprio da SJCAM Porém só desligava Não ligava ela Então Isso aqui Foi um Passa a mais Né? Isso aqui ficou top Que liga e desliga Vamos ligar aqui o controle Certamente Vamos ver a GoPro Já ligou a GoPro Vocês estão vendo aí Ela ligada Né? É top E configura galera Configura Eu já deixei aqui a telinha assim Ó Porque eu vou usar no braço Né? E uma das coisas Que eu achei top também É que além É Parece que configura Até quatro câmeras De uma vez Se você quiser Isso Que é top E mostra atividade No caso aqui Então mostra A tampa de gravação Que eu tenho A porcentagem Da bateria Da GoPro E tá Que tá falando Que tá gravando Em 4K A 600 FPS Por segundos Beleza? Pra configurar Na câmera É muito simples Né? Assim o meu já tá aqui Conectado na câmera Mas vocês vão lá Na câmera É... Liga lá O aplicativo Vou ensinar aqui Rapidão pra vocês Né? Porque senão Não vai Vocês não vai entender Deixa eu tirar isso aqui Pra ver que a câmera Tá funcionando Vocês veem aqui Em conexão Conexão sem fio É... Conectar dispositivo Vocês clicam aí Aí vocês vão lá Aí vocês voltam Aqui Clica aqui Nessa chavinha Aqui Aqui já tá gravando Não era bem aqui Mas quando não tá É... Não tá conectado Ele... Ele vai na função Aqui vocês veem Que muda a função Olha lá Muda as funções Muda na câmera também Beleza? Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Lá vai mudando Na câmera Tá vendo? Aí vocês apertam Aí seguram um pouquinho Muda para o outro modo Que esse aqui Aí esse aqui Que eu quero falar Pra vocês parearem Vocês seleciona aqui Né? Aperta aqui Segura Aí vai aparecer Par aqui Que deve ser em inglês Parear E vocês apertam aqui Nesse vermelhinho Beleza? Deixa eu voltar aqui Aqui vai em linguagens Etc Né? A rotação ali Que eu coloquei De outro modo Então É isso aí Aí volta Onde estava E o que eu achei Mais interessante Galera Que eu falei No início do vídeo É que quando Vocês estão gravando Em vídeo No caso Fica piscando A luz em verde Vou colocar aqui Pra vocês verem Começar a gravar Olha lá Olha lá Ela fica avisando Que tá gravando Mesmo se você não Olhar pra telinha Beleza? Parar aqui E é top Que na gravação De vídeo Aparece verde Deixa eu ver Aqui ó Em vídeo Ele aparece Ele aparece verdinho O ledzinho A hora que vocês Mudam pra foto Aparece azul O ledzinho Fica azul E time lapse Vermelho Então achei muito interessante Isso que O ledzinho É pra cada função A cor A cor pra cada função Achei bem legal E quando tá gravando Fica piscando Muito interessante Galera Muito top Esse controle É a traseirinha dele Show demais Valeu toda A grana investida Aí nele Tem gente Vocês mudar A configuração A gravação A qualidade A gravação Foto E time lapse E Como eu falei Pra vocês Liga E desliga A câmera Deixa eu Apertar aqui Pra vocês verem Vai focar muito Aí bem Mas vocês Verem que vai desligar Viu? Desliga E liga a câmera Isso que eu achei Show de bola Então tá aí Compensou Valeu a pena Topzinho demais Isso aí Se gostou do vídeo Já deixa o seu like Já se inscreva Tamo junto Só sucesso